Você é ateu deve ser tão libertador que você tem que acreditar que tudo surgiu do nada, né? Que o nada criou tudo, que do nada veio tudo e preciso ter mais fé pra acreditar nisso do que pra acreditar que um ser superior a nós criou as coisas. E eu fiz uma pergunta esses dias e nunca ninguém me responde, nenhum ateu me responde. Eles têm a capacidade de acreditar que nós, seres humanos, surgimos do nada, era uma célula ali que surgiu do nada, algo que não tinha vida gerou vida e essa célula foi evoluindo até chegar a nós. E aí nós temos, o nosso corpo inteiro já é muito complexo, muito complexo. Se a gente for pegar ali, por exemplo, o cérebro, pro cérebro ter surgido do nada ou com evoluções, muito improvável, muito improvável. Aí você pega o olho, o olho ele é extremamente complexo pra ele ter sido, ser fruto de uma evolução que vai acontecendo até chegar nesse ponto. E o pior de tudo, a gente tem dois olhos. Então, ou seja, os dois evoluíram juntos. E por aí vai. Mas pra finalizar a conversa, a única pergunta que eu queria fazer é se alguém conseguir me provar com dados científicos, né? Já que não posso usar fé, mas com dados científicos, que é possível um iPhone, um iPhone 15. Eu tenho um iPhone 15 aqui, eu tô gravando com ele. Qual a chance de um iPhone 15 surgir do nada? Porque o iPhone 15, eles são materiais que já existem na natureza e ele é bem menos complexo do que um ser humano, do que um cérebro, do que um olho. Ele é extremamente menos complexo do que isso. Só que o iPhone, a gente diz que foi criado. Qual que é a chance, então, de uma coisa assim tão simples como o iPhone 15 surgir do nada? Preciso dessa resposta. Qual que é a chance, então, de uma coisa assim tão simples como o iPhone 15 surgir do nada? Qual que é a chance, então, de uma coisa assim tão simples como o iPhone 15 surgir do nada? Qual que é a chance, então, de uma coisa assim tão simples como o iPhone 15 surgir do nada? Qual que é a chance, então, de uma coisa assim tão simples como o iPhone 15 surgir do nada? Obrigado.